O que é feito daqueles beijos que eu lhe vi? Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outros estejam vivendo em mais delim Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhaste com a riqueza que eu nunca tive Eis que ao meu lado muito sofresse O meu desejo é que vive mais melhor Vai com Deus Veja feliz com o seu amado És aquele peito maguado Que muito sofre e pôde amar Eu só desejo que a boa sorte feita seus passos Ai, se tiveres algum fracassos Creia que ainda te posso ajudar Bom dia mais! Ura mais!